Música Já estamos de volta na nossa cozinha e hoje a gente está recebendo a Marta, né? Que ela vai nos ensinar a fazer um din de gourmet de morango com leite condensado, né? Arrasa demais! Bem-vinda! Obrigada pelo convite! Tudo bem? Tudo bem! Gente, porque é o seguinte, falam aí o povo, né? Na época do que a gente estava até conversando aqui, verão, carnaval, que é muito quente lá, todo mundo vai à praia, mas na nossa cidade é din de um ano inteiro, porque é calor o ano inteiro, a gente precisa se refrescar, né? O ano todo, né? Verdade, com chuva, com sol dá certo, porque quando chove o pessoal diz assim, ah, vamos lembrar aquele tempo, tem gente que quando chove prefere comer uma coisinha gelada. Ah, não tem nada melhor, né? E é ótimo, né? Porque aqui faça chuva ou sol, sempre está aquele abafado, aquele quente. E não é nem por isso, né? Não é nem essa desculpa, só o calor. É porque din de um é muito bom, né? É bom, é bom e ponto! Isso é só uma desculpa, né? A gente está procurando um motivo para chupar um din de, né? Mas é bom, porque antigamente era aquele suco quando eu era criança, né? Na casa ali da minha avó a gente comprava o din de, que era só a fruta congelada, né? E hoje está... Congelada, né? Congelada. Fazia a fruta, o suco e congelava. Deixava lá, deixava lá e, ó, botava para dentro, era bom demais, mas agora está melhor ainda, porque está gourmetizado, né? O negócio está chique. Tem aquele toque para deixar um toque especial, né? Para quem não conhece a história, ela veio aqui uma vez, né? Estava indo pela segunda vez. Conta um pouquinho assim de como é que começou aí essa sua vida de empreendedora. A gente já tem mais de um ano de empresa. Começou eu querendo abrir alguma coisa, porque eu fui mãe, então eu queria ter um tempinho para o meu filho. Então eu queria abrir alguma coisa que eu pudesse conciliar. Aí pesquisei, pesquisei, não tinha aqui em Natal ainda. Então eu disse, então todo mundo vai gostar, porque din de todo mundo gosta, só que era aquele tradicional que a gente não encontra com facilidade. Então a nova geração de hoje acabou que, tipo assim, não conhecia din de, tanto é que muitas crianças vão lá e perguntam ao papai e à mãe, como é que prova? Como é que abre, entendeu? Ficam sem saber como é que abre. Falando em infância, já estou vendo aqui, deixa eu mostrar aqui, esse daqui é um sabor que eu amava quando eu era criança, pedacinho do céu. Tinha garrafinha também. Quer provar esse aqui. Esse sabor aqui é um dos que sai mais, por incrível que pareça. A gente fez a pedidos, ele e Nesquik e, deixa eu ver, chiclete também acho que tem. Caraca, minha mãe. Porque você chupava e fazia aquele gelo, né? Então esse daí, ele tem uma cremosidade, ele não faz aquele gelo que fazia antigamente. Essa é a diferença. Mas aí tem o toque, aquele sabor de infância, que relembra. Porque o que eu falei, era congelado, hoje ele é cremoso, além de congelado é cremoso, né? Então você não vai sentir só o gelo, você vai sentir a cremosidade, por isso que é tão gostoso. Agora como é que é feito esse? É sempre curioso. É, ele foi lá no céu, pegou um pedaço mesmo? Esse aí, então só na próxima. É segredo, né? É segredo. Esse aí a gente faz também, ele é uma preparação diferenciada, ele vai ao fogo. Ah, é? Gente, sempre fiquei pensando. Cada um tem uma especificação diferente. Mas hoje vamos ensinar o pessoal de casa, pra quem tá querendo começar um negócio, né? Mas não tem muita grana, então quer começar alguma coisa simples, né? Aos poucos, aí na casa mesmo, aí em casa mesmo. Então fazer dindinho, eu acho que é uma das melhores alternativas, né? É, basta optar carinho, fazer com direito, com esforço, que dá tudo certo. E aí... Vamos começar? É de morango com leite condensado, né? Atenção, a gente vai ter um... Isso aqui é pra quem? Essa caixa? Essa aqui é pra vocês, mas vai ser uma caixinha igual a essa aqui, pro pessoal que for sofrido, vamos fazer um sorteio. Iba! Isso aqui é pra equipe. Iba! Então uma caixinha dessa, vai ter aí no nosso Instagram, é isso pessoal? Iba! Vamos dar de presente. Vamos não, a Marta, né? Vai dar... Em parceria. Pra vocês, é o nosso Instagram. Adorei, adorei. Eu posso participar dessa promoção? Posso, né? Não, você já tá aqui, ó. Você tá nessa cota aqui, Débora. Ah, eu tô nessa aqui. É verdade, é pro pessoal todo da TV, né? Sim. Ainda bem que é grande, viu? Porque é muita gente. Pense como tem gente aqui, e aí vocês vão ganhar, então fiquem ligados. Se ainda não segue a gente nas redes sociais, você não sabe que tá perdendo, porque tem sempre muita promoção por lá. Arroba TV Feliz. Esse é o nosso Instagram. Fica ligado que hoje ainda vai sair aí essa promoção pra, quem sabe, vocês ganharem essa caixa maravilhosa, cheia de dindim. Olha, tem vários sabores. Esse pedacinho do céu, o que mais? Torca de limão, que é um sabor novo. Caramba. Meu Deus do céu. Esse daqui é o que você vai fazer. Esse é o do América, que é o mais amado, mas tinha o do ABC também, pra ninguém ficar. América e ABC, né? Então, pra galera que tosse aí, coco com brigadeiro, nutella, né? Tem ninho com nutella, doce de leite, doce de leite, coco, maravilhosa, óleo também. Tem vários, eu tô bagunçando tudo aqui. Vamos começar, então. Vamos começar. Vamos mostrar os ingredientes pro pessoal saber direitinho, anotar tudo certinho. Eita, vamos lá. Aqui a gente tem o morango congelado. Ó, tem 500 gramas de morango, né? 200 gramas de leite condensado, 100 gramas de creme de leite, uma colher de açúcar, 200 ml de água e suco de limão, de um limão, né? Legal. Vamos mostrar agora os ingredientes. Esse suco de limão vai fazer toda a diferença, né? É, mas aí também assim, eu já conheço o gosto dos meus clientes, então tem gente que gosta mais do azedinho, tem gente que gosta mais do docinho. Então, quando você faz a preparação, você pode provar e adaptar aqui ao seu gosto também, entendeu? Se achar que o limão ficou demais, se que ficou de menos, então vamos lá. Vamos lá. Primeiro passo, a gente precisa fazer o quê? Colocar o morango congelado, certo? Porque se o morango não estiver congelado, ele acaba que não vai ficar com a cremosidade que é pra ficar. E como o morango solta um pouquinho de água, que é da fruta, então é bom que congele ele pra depois fazer a preparação. Quanto tempo, mais ou menos, ele fica assim pra congelar? 24 horas congela. Agora, pessoal... Ou você também já pode comprar ele congelado, ou pode comprar ele fresco, lavar, higienizar e congelar, entendeu? Agora, aqueles que a gente compra no supermercado, que vem um saco bem grande com... Pode ser ele, então? Pode ser ele. Ou congelado no supermercado, não precisa... Pode ser ele, sem problema nenhum. Sem problema, parece polpa, né? Mas polpa não pode, né? Polpa não dá certo porque a polpa já tem água, já tem outros aditivos. Aqui a gente vai colocar o morango. Nada melhor do que a fruta mesmo, né? Eu, por exemplo, acho diferença quando é o suco da fruta e o suco da polpa, né? Tem diferença. Com certeza. E aí, você tá usando agora, claro, né? A máquina profissional, né? O liquidificador profissional, é isso? É o industrial, mas também o comum dá certo. Porque aqui é porque é pra aguentar o rojão, né? Do dia a dia. Tem que aguentar o rojão do negócio, porque é muito din-din, gente. Fazendo aí... Olha, falando em din-din, a Neia já está aqui, ó. Guarda um din-din pra mim. Ei! Pra mim e pra Jeane. Todo mundo quer. Aí você bota o creme de leite. O creme de leite. Aí a gente vai colocar aqui o açúcar. Eu falei 100 gramas, não foi isso? A gente nem lembra agora. Mas aqui, ó, geralmente eu coloco uma colher bem cheia. Deixa eu fazer assim. É porque dá uma congeladinha. Você percebeu, né? Que com esse ar-condicionado dá uma cristalizada. E mais um pouquinho. Certo. Porque também, quando congela o din-din, ele perde um pouquinho do açúcar. Então, às vezes é bom você fazer um pouquinho passando do ponto. Deixando um pouquinho mais doce. E aqui vai a melhor parte. Eita, leite condensado. Tá pegando isso? Céu, gente. Com certeza. Malhar o... Eu já malhei o esmalhar, acho que vou malhar de novo. É, depois desse din-din. Você tem que ser feliz, é bom demais, né? A gente vai colocar o suco de limão. Eu deixei pra esse pra mim aqui na hora. É como são sul-muce, né? É. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo pra uma querida que eu encontrei ontem. Uma figura. Todo o pessoal lá do Emonorte. Um beijo pra vocês. Ela falou que assistiu o programa, que adorava. Um beijo. Eu alucinei de toda a turma aí do Emonorte, que foi ontem lá fazer uma visita, doar sangue. E aí tava todo mundo falando do programa, que adorava a gente. Os nossos quadros. Que um dos preferidos era esse daqui, da culinária. Então é muito bom saber disso. Maquiagem também, o pessoal. Enfim, tudo. O pessoal falou lá muito bem. Obrigada a todos pelo carinho. Muito obrigada, gente. A gente faz um programa feito com muito amor. Com certeza. Tudo que a gente faz aqui é pensando aí em vocês de casa, né? Que sempre gostam de... A gente sempre gosta de receber visitas como essa, né? A gente também aprende bastante. Como a gente viu agora nessa última entrevista, né? Com a Carol. A gente mesmo aprende a fazer tudo direitinho aqui. Eu adoro. Tenho certeza que vocês também. É por isso que nós estamos aqui todos os dias. Feliz. Feliz, né? Ó, e agora vai colocar água. Céu. Tô baixinho aqui perto de vocês, viu? E vamos bater. Tá. Em vontade de eu costumo mais. Eu sou feliz. Eu lembrei que ela falou assim, eu achei que você era a mais baixa. Paula, fala pro pessoal de casa que a gente é alto. É muito alto. Que é magro. Eu sou magro, gente. Eu sou 10 quilos mais magro. Não, são 7, viu? Você está mais magro, porque da outra vez... E eu, não tô não? Não, mas você sempre está magro. Mas ele está mais magro. Ela falou que eu sempre estou magra. Não, é. Sabe, né? Não pode falar. Se saiu bem, se saiu bem. É, bate, bate, valeu. Se saiu bem, se saiu bem. Mas ele tá, ele tá malhando, ele tá fico mesmo agora. Tá mais estiloso também. Tá mais estiloso. Agora eu faço. Eu não sei se foi num dia que ele tava mais formal, mas aí ele tá mais estiloso. Tô mais espojado, né? Tô mais estiloso. Gostou? Gostou? Ele tá sendo influenciado. Não sei pelo quê. É a minha assessora aqui, minha assessora de moda. Tô aprendendo tudo. Tá cada vez mais gato esse paulo, gente. Vamos colocar aqui, ó. Preparação. Olha. Olha, esse aqui ficou... Eu já ia dizer isso agora. Isso aqui já tá bom pra mim. Tá vendendo mais, tá vitamina. Delícia. É uma vitamina. Vai ficar fortinho. Aí o que é que a gente fez? Como é morango, leite condensado. A preparação já levou o leite condensado, mas a gente também coloca o leite condensado no saquinho. Que você vai dizer assim, ah, mas vai me chorar. Não vai me chorar, porque quando congelar, ele vai ficar uma camadazinha congelada do leite condensado na frente. Ah, vai ficar tipo assim. Eu não trouxe o morango, leite condensado, congelado, porque já não tinha mais nenhum na loja. Ah, já vendeu tudo. Já vendeu tudo. É bom. Mas o morango com leite condensado, que é fruto, o pessoal gosta bastante. Ninho com Nutella é um dos nossos carro-chefe. O do América e o do ABC. O do América é de quê? O do América é uma preparação bem cremosa, como uma sobremesa, que leva pedaços de morango e calda de morango de sorvete. Ah, bonitinho, né, gente? Agora qual é o que sai mais? América ou ABC? Olha a polêmica. Vou entregar meus clientes. Olha a polêmica. Os dois saem bem, mas eu tenho muito cliente abcdista que compra o do América. Que eu faço assim, vamos fazer uma foto? Não faço nem por um decreto. Faz minha paz. Não faz a foto. Nem por um decreto. E o do ABC, ele é também uma massa bem cremosa, leva pedaços de diamante negro e cobertura de sorvete de chocolate. Tô focado. Diamante negro. Diamante negro? Diamante negro. Aí eu virava. Eu virava ABC. Eu sou ABC a partir de hoje. É, eu não tenho um time aqui, não tenho muita coisa. Mas eu digo ao cliente, isso aí foi uma brincadeira que a gente fez até, assim, pra homenagear os times da cidade e também, assim, pela cor, tipo, de morango, vermelho, américo, do ABC, chocolate, preto, entendeu? Uma ótima ideia. Uma ótima ideia. É o marketing. E super, tem a ver, né, com empreendedorismo e marketing, né? Você começou a aprender, a ter esse tipo de ideias e a empreender mesmo dentro da sua empresa. Como é que tá sendo pra você? Eu sempre gostei dessa área. Então, eu sempre trabalhei com venda, sempre trabalhei no comércio. Então, assim, é a minha praia, eu gosto, entendeu? Então, eu sempre tô pensando, querendo inovar, escuto muito também os meus clientes, que sempre chegam com uma crítica construtiva, mandam ideias, entendeu? Dizem, ah, faz assim, pronto, agora tão me pedindo mesinha, cadeira, querem porque querem ir pra lá, pra sentar, como se fosse uma sorveteria. O ponto hoje é pequeno, funciona mais assim, pra, tipo, a pessoa fazer a retirada. Não tem esse espaço. Ah, o que você tá pensando. Mas estamos aí... Legal. Estamos trabalhando, né, Prada? Estamos trabalhando na ideia. É por isso que a gente gosta de receber pessoas como você, Marta, aqui no nosso programa e no nosso quadro, porque é uma ideia, é uma inspiração pra quem tá precisando trabalhar, assim como você, né? Às vezes a gente tá cansado, assim, ah, eu não aguento isso aqui. Aí você vê uma pessoa também com determinação, se esforçando naquilo ali, então você vai, no mesmo dia já dá outro ângulo. E às vezes recebe um recado, amei, tudo que passa. Com certeza. Quando você tá cansado, então a gente recebe esse feedback positivo, então é maravilhoso. Agora você botou o leite condensado já aqui dentro. Já aí dentro. E bota o funil, né? Isso. E só faz jogar. Só faz encher. Aí você observa que ele fica aqui, o leite condensado. Então quando a gente deita, que congela, vai ficar uma lista aqui maravilhosa. Então até esteticamente... E espalha. E espalha e fica muito bonito. Então a gente enrola aqui. Enrola, dá um nozinho. Dá um nozinho. E aí ele fica quanto tempo? E aí ele já faz tudo, gente, personalizado. No congelador. Piquinhos, tudo bonitinho. O de morango congela muito rápido o ser fruto. Então assim, às vezes quatro horinhas ele já tá bem congelado. Ah, ótimo. Então já tá pronto aí pra você de casa a vender, né? Isso. Aí a gente vai, faz a higienização, coloca louco, nomezinho e a fitazinha. Muito bom. Ele deu uma ideia simples, né, pra você e hoje, graças a Deus, deu muito certo pra ela. Como vocês viram, ela contando, tá crescendo cada vez mais. O pessoal já tá pedindo pra realmente colocar a mesa, a cadeira, pra ser tipo uma sorveteria, né? Ou como é que chama? Dinharia? É, tô pensando também. Dinharia? Dinharia. Olha, gente, deixa eu falar uma novidade. A promoção do din-din, tá? Dessa caixinha de din-din, já está no ar no nosso Instagram. Então entra agora no arroba TV Feliz e você vai concorrer a esta caixinha aqui de din-din cheia de din-din pra você, tá, gente? Aí você tem que seguir a TV Feliz, o arroba TV Feliz e a din-din mania, tá? Tem que também marcar um amigo nos comentários e é super fácil. Você já tá participando dessa promoção e depois a gente vai divulgar aqui o sorteado em breve, tá? Então participa lá, arroba TV Feliz. Nesquik, ó. Nesquik, gente. Nesquik, né? É isso aí. Vamos provar esses outros, né, Jovem? Vamos, deve ter que ali o meu. Eu vou deixar aqui e vou mostrar pra vocês. Eita, hoje eu vou ser americana, tá? Desculpa, os ABCDistas, mas só hoje, né? Ah, mas você é ABCDista, então. Não, não sou, não. Eu tô... É igual a minha, tá vendo? Eu sou neutra. Eu sou neutra. Só meu noivo que é louco pelo Palmeiras, mas... E tem uma queda, assim, pelo ABC, mas eu também. E olha só, voltei em ficha. Gosto de toros, tosso pra todos. Aqui eu bati rápido e aí ficou uns pedacinhos de morango. Então também, outra coisa é bater bastante a preparação. Minha gente, socorro. Gostou? Meu Deus. Olha aí a cauda. Ai, valeu a pena. Voltei à infância agora. Menina, eu mordo de um pedaço de morango. Palmas, gritos, tudo. Foi a melhor versão do pedacinho de céu que eu já vi na minha vida. Ô, coisa boa. E aí o pessoal pode contratar pra ir em aniversário, né? Tem muitos também. Tem carrinho? Tem carrinho, tem uma bicicleta também. Que atende os dois públicos, tanto menina como menino. E a gente também tem um tamanho menorzinho pra festa. Ele tem 60ml. Esse não é o menor. Esse não é o menor. Esse é o tamanho padrão do gourmet, mais gordinho. Ele tem 120ml. Legal. E aí... Aqui não é um show, esse aqui. Falar novamente seu Instagram é o arroba Din Din Mania. E aí pode entrar em contato com você por lá. Tem WhatsApp também? Tem WhatsApp. Fala aí o número pro pessoal. 9-9165-6663. A gente tanto responde pelo WhatsApp, como também pelo direct. Menina, olha, minha casa de praia, eu ia quase todo dia, né? Eu ia lá comprar no dia. Ela e... E Gustavo também. E Gustavo. Menina, eu não... Terminado de dar um sabão. Lá comprar no dia. Menina, espera aí. Eu vou sair daqui. Uma boa. Era quase todo dia. É muito bom. Obrigada pela sua participação aqui, viu? Parabéns por você ser tão empreendedora, né? Tá mostrando seu trabalho, que você luta mesmo pelo que você quer. Que tá fazendo sucesso, né? Melhor disso. Não tem nada melhor. A gente fazer com amor aquilo, a gente recebe o reconhecimento dobrado. É muito bom, né? É verdade. Bons frutos aí, que você colher muito mais coisas boas. Parabéns. A gente agradece o convite de vocês. E volte trazendo outras receitas aqui pra gente, tá? Estão sempre à disposição. Obrigado. Vamos pro intervalo comercial, que eu vou aqui terminar meu din-din, mas a gente volta já. Vamos pro intervalo comercial, que eu vou aqui terminar meu din-din e-din 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 e-